O mar pode esconder criaturas incríveis que ainda não conhecemos. Hoje são milhares de espécies marinhas catalogadas. Dentre elas estão as arraias, os tubarões e as quimeras. E é sobre eles que iremos falar a partir de agora, nesse episódio sobre os Condrictes. Legenda Adriana Zanotto Os Condrictes, também conhecidos como peixes cartilaginosos, são representados por tubarões, arraias e quimeras. Existem cerca de mil espécies de Condrictes, sendo os tubarões e arraias os grupos mais diversos, seguidos pelas quimeras. E que por possuírem boca com mandíbula, pertencem ao grupo dos vertebrados Gnastostomados. Durante a evolução, os primeiros peixes desse grupo não possuíam mandíbula, então a boca lembrava a forma de uma ventosa. A formação da mandíbula ocasionou maior adaptação contra a captura de presas, aumentando a variedade de alimentos disponíveis, proporcionando a esses animais ocupação em novos nichos ecológicos. Esses animais possuem uma pele cheia de escamas que são semelhantes a um dente, por conta de sua estrutura. A parte externa, de origem epidérmica, tem um aspecto esmaltado. Já a parte interna é denominada dentina, com sua origem dérmica, e possuem um canal central chamado polpa. E essas escamas são conhecidas como dentículos dérmicos. Além disso, a pele desses animais também possui uma glândula produtora de muco. Essa classe dos condríquetes abrange os peixes cartilaginosos, pois seus esqueletos são feitos de cartilagem. Eles respiram quando a água passa através de sua boca, sobre as branquias, e sai pelas fendas branquiais. As raias têm um alargamento de suas nadadeiras peitorais, e uma cauda bem desenvolvida, podendo ser curta ou longa conforme a espécie. A quimera é um peixe pouco conhecido, parente dos tubarões e das arraias. É abundante em águas frias, junto ao fundo, até aos mil metros de profundidade. Não tem escamas, e o maxilar superior está fundido ao crânio. Alimenta-se de outros peixes e invertebrados, apesar de ter apenas seis dentes. A quimera é considerada um fóssil vivo, e ainda é um peixe misterioso em muitos aspectos. Seu nome foi concebido por conta de um monstro mítico, uma mistura de leão, cabra e dragão. Os condrictes ficam classificados em dois grupos. Nos oleicéfalos, onde estão as quimeras, que são organismos com cerca de um metro de comprimento, com olhos grandes, cauda longa e flexível, e a ausência de escamas revestindo o corpo. Possui branquias protegidas por opérculo. Habitam também águas oceânicas de baixa temperatura, entre 100 e 1000 metros de profundidade. Já no grupo dos elasmobranquios, estão os tubarões e as arraias, com aproximadamente 790 espécies. Eles podem ter um tamanho de 6 a 20 metros de comprimento, possuindo fendas branquiais, sem proteção opercular. Sobre a reprodução desses animais, eles são de sexos separados, com fecundação interna e desenvolvimento direto. A maioria das espécies é ovípara, cujo embrião se desenvolve dentro do ovo, ou ovovípara, espécies que nascem de ovos retidos no útero da mãe. Porém, existem espécies vivíparas, que são aqueles que se desenvolvem por completo dentro do corpo da mãe. Eles também possuem os órgãos dos sentidos bem desenvolvidos, como o olho, adaptado a pouca luz, um órgão de equilíbrio, narinas que não se comunicam com a cavidade bucal, uma linha lateral com poros que identificam as mudanças de pressão e direção na água, e canais sensitivos localizados na cabeça, que detectam o campo elétrico gerado pela contração muscular de outros animais. A circulação dos condrictes tem ligação direta com a respiração. Essa circulação é simples e fechada. Se constitui de artérias, veias e capilares que se ligam a um coração dotado de duas câmaras, com um átrio e um ventrículo, fazendo assim com que o sangue passe apenas uma vez pelo coração. O sangue venoso passa pelo ventrículo, vira arterial nas brânquias, proporciona oxigênio para o corpo todo, trazendo junto o gás carbônico e voltando para o coração, de uma forma simples e fechada. O surf é uma prática que mistura aventura, adrenalina e proporciona manobras incríveis por quem o pratica. Mas, deve-se tomar cuidado ao local onde se vai surfar, pois nele pode estar presente um animal bem perigoso, nesse caso, alguma espécie dos condrictes, mais especificamente, um tubarão. São inúmeros os casos de ataques de tubarões a surfistas pelo mundo inteiro. É uma prática a qual se deve tomar bastante cuidado. Como já foi falado anteriormente, os tubarões possuem canais sensitivos localizados na cabeça, uma característica que é exclusiva dos condrictes. Esses canais recebem o nome de ampolas de lorenzine, que são como antenas receptoras de ondas elétricas. Isso faz com que eles percebam outros animais ao seu redor. E o que aconteceria se você fosse atacado por um tubarão branco, considerado o tubarão mais perigoso do mundo, com mais de 431 ataques e mais de 80 mortes envolvendo esse animal? Será que você conseguiria escapar? Bem, é o que veremos agora. Imagine que você esteja sozinho em uma praia, sem qualquer comunicação com outras pessoas. E nessa área, é comum que apareçam tubarões. Então, você pega sua prancha e decidirá atrás de algumas ondas, e por conta da sua movimentação, o tembrio tubarão branco consegue localizar você. Com toda a sua força, ele o derruba, e a partir daí, a experiência não vai ser nada agradável. Aparentemente, está tudo calmo, e você, ainda sem saber o que aconteceu, imagina que o pior tenha passado. Mas, ele não irá desistir assim tão fácil. Uma mordida do tubarão branco pode ter uma força de quase 2 toneladas. Junte isso aos mais de 3 mil dentes em sua mandíbula, e o estrago vai ser imenso. Porém, se você tiver muita sorte, e conseguir escapar para um lugar seguro, pode sair apenas com um corte bem profundo. E já que você está sozinho, o que resta apenas é esperar por uma ajuda. Ou, você pode voltar nadando para a praia, e arriscar ser atacado novamente pelo tubarão branco. E como medida de segurança, alguns mergulhadores e surfistas usam roupas de borracha, que funcionam como um isolante elétrico, dificultando assim, a percepção dos tubarões. As arraias também são animais que as pessoas devem ter bastante cuidado. Apesar de serem dóceis, elas possuem um ferrão em sua cauda, que ao se sentirem ameaçadas, o usam imediatamente como forma de defesa. A lesão provocada por esse ferrão é irregular, e causa um grande sangramento. A dor é imediata, e só é reduzida após um período de 6 a 48 horas. Ainda podem surgir sintomas como fraqueza, desmaio, enjôos e ansiedade. Esse tipo de acidente costuma ocorrer quando a pessoa pisa nesse animal. A partir disso, a arraia lança sua cauda e crava os espinhos no pé ou na perna da pessoa, liberando veneno. E sim, as arraias possuem veneno em suas caudas. Além disso, é possível que permaneçam fragmentos do revestimento da cauda no ferimento, o que aumenta ainda mais a chance de uma possível infecção. os perigos que os Condricts podem oferecer não se limitam somente a surfistas e mergulhadores. banhistas, banhistas, por exemplo, precisam ter uma atenção redobrada ao entrar no mar, pois nunca se sabe quando esses animais podem aparecer. O mesmo vale para pescadores e para barcos de pequeno e grande porte. Pessoas que resolvem se aventurar pelo mar também não ficam de fora dessa lista. O cuidado é essencial, pois proporciona sempre segurança para as pessoas e para esses animais, mantendo assim a preservação das espécies. O mar é imenso e abriga diversos animais, desde conhecidos até aqueles que ainda iremos descobrir, através de pesquisas que podem ser realizadas mais à frente. Os Condricts possuem cerca de mil espécies, como foi falado no início desse vídeo, e certamente ainda existem por aí outros seres cartilaginosos a terem descobertos, e quem sabe, futuramente, isso possa se tornar mais um episódio sobre Os Condricts. Os Condricts Os Condricts Some dos é Os Condricts Os Condricts Os Condricts Os Dois Tchau 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 Tchau